Falar de um tema como esse não é fácil, já que a beleza está nos olhos de quem a vê. No entanto, este é apenas um ponto de vista, se não uma sugestão por minha parte no que tange às apresentadoras mais lindíssimas desta pátria amada. Portanto, pode-se acrescentar ou mesmo sugerir uma das suas apresentadoras favoritas em termos de beleza se achas que ela terá sido injustiçada. Sem mais delongas, aqui estão as 6 apresentadoras mais bonitas de Moçambique. Tchau. 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 Tchau.